Até ontem tava tudo bem Fiz minhas unhas, retoquei o meu cabelo Fui às contras, ontem tava tudo bem Fui ao cinema e nem senti a falta de alguém do lado Ai, 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 ai Mas hoje o passado resolveu me atormentar Trazendo a tona seu toque Você desfazendo o meu toque Com esse sorriso de canto de boca Silenciando o prazer, tampando a minha boca Falando baixinho, sussurrando no ouvido Que eu sou sua Que eu gostava de ouvir cê falar que era todinha sua Gostava acreditar que eu era só sua Já te esqueci faz mais de meses Agora voltou essa sede De ser sua Que eu gostava de ouvir cê falar que era todinha sua Gostava acreditar que eu era só sua Já te esqueci faz mais de meses Agora voltou essa sede Até ontem tava tudo bem Fiz minhas unhas Fiz minhas unhas, retorquei o meu cabelo Fui às contras Ontem tava tudo bem Fui ao cinema e nem senti a falta de alguém do lado Ai, 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 ai Mas hoje o passado resolveu me atormentar Trazendo a tona seu toque Você desfazendo o meu toque Com esse sorriso de canto de boca Silenciando o prazer, tampando a minha boca Falando baixinho, sussurrando no ouvido Que eu sou sua Que eu gostava de ouvir cê falar que era todinha sua Gostava acreditar que eu era só sua Já te esqueci faz mais de meses Agora voltou essa sede De ser sua Que eu gostava de ouvir cê falar que era todinha sua Gostava acreditar que eu era só sua Já te esqueci faz mais de meses Agora já passou meia-noite e perdi o interesse